Salve, salve Moça Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vela sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui fala sobre o Roberto, né, que citaram o nome dele aí pra vir pro Santa Cruz. A nossa página própria postou, ele falou com a gente, né, o motivo por que não veio. Vou mostrar aqui pra vocês. Mostra também a pré-temporada Santa Cruz, que foi definida, né, Santa Cruz vai começar os treinos hoje. E já tem jogo, né, amistoso em Campina Grande, dia 16, tem o treino contra o nosso time da Copa São Paulo no Setembro das Cobras. E dia 30, dia 23, é o jogo contra Santa Cruz, né, que vão pra Copa São Paulo. E dia 30 do 12, né, quase no ano novo, a gente enfrenta o 13 lá em Campina Grande também, no estádio Amigão. Então, a gente vai mostrar aqui pra vocês. Mas antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos, estamos com quase 7.800. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ative o sininho pra receber toda a vida automaticamente. Acho que isso é extremamente importante pra gente continuar crescendo, fazendo conteúdo diário sobre Santa Cruz Futebol Clube aqui pra vocês. Vamos continuar a ver o assunto, né. Roberto, a torcida gosta muito de Roberto, né, porque... Em 2016, né, quando aquele Everton Felipe do esporte ficava tirando onda com a gente e tal, Roberto tomou as dores e começou a tirando onda com ele também, e virou... Enfim, ficou começando a tirando onda com o esporte também, tomou as dores da gente, da torcida, e meio que virou índolo por causa disso. Além de fazer bons jogos também no lateral do Santa Cruz. Depois disso, ele foi embora pra outros times, já jogou em vitórias, jogou em vários times aí pelo país. Mas estava recentemente no Novo Horizontino, né. Aí o Novo Horizontino até o último rodado ficou brigando pra subir, mas não subiu. Aí acabou a temporada, a página da gente postou, né. Hora de voltar ao lateral esquerdo, Roberto Ochaia, que jogou pela Santa Cruz em 2016 e 2017, se despediu do Novo Horizontino e está sem clube. O lateral sempre demonstrou um carinho imenso pra torcida Santa Cruz e respeito enorme pela torcida coral. Não teria melhor momento pra retornar, né. A gente colocou sem clube e tal. Aí a gente perguntou, né. Boa tarde, Roberto. Já tem um acerto ou conversa com algum clube? Voltaria pra Santa Cruz pra atuar nesse primeiro semestre de 24 se houvesse uma procura? Aí ele falou aqui com a gente, né. Ele respondeu os motivos dele, porque não viu pra Santa Cruz, né. Foi junto ao clube, disse que a prioridade dele é um time com calendário até o final do ano. Vamos escutar aqui o que o Roberto falou. Fala, irmãozão. Beleza? Pô, mano. Cara, você não sabe a felicidade que eu tô, velho. Assim, ver meu celular aqui, esse monte de mensagem de torcida de Santa Cruz, cara. Todo mundo pedindo pra voltar. Tá louco. Isso aí, eu fico feliz mesmo. Mesmo mesmo. Mas eu já fechei com o clube, cara. Fechei com o clube. E, assim, a minha prioridade tá sendo time com calendário, assim, né. Pelo menos até dezembro, porque eu tenho um filho, escola, essas coisas, entendeu. Me apareceu uma oportunidade pra continuar disputando o Paulistão, mas era só quatro meses. Então não compensa pra mim, por causa dos meus filhos na escola. Aí eu já fechei com o time grande, pai. Time do povo também. Aí eu só tô esperando a confirmação do diretor aqui pra eu poder postar na rede social. Tudo certinho, entendeu. Então a demora só foi por causa disso. Mas eu tô vendo aqui um monte de mensagem, cara. Tá louco. Muito show. Então foi isso, pessoal. O Roberto não vai voltar dessa vez. Tem mercado na Série B ainda. Na Série C, nem se fala. E não vai voltar agora. Ele tá certo, porque ele fala aí que prefere um time que tenha calendário. O cara tem família. O cara... Enfim. Tá tentando aí, né. Mas a gente postou isso aqui, a torcida viajou, né. Seria ótimo, quem der. Era hora de voltar. É verdade. Volta, Roberto. Eita, povo, pra gostar disso. Esse aqui já não gostou muito, né. Esse eita, povo, pra gostar disso. Aí o outro aqui. Ele tem mercado. Não, exatamente, né. Ele tem mercado. Já fechou com o clube. Explicou os motivos aqui. Vamos botar aqui agora o vídeo dele falando também. Reforçando que tá muito feliz com o que a torcida falou e tal. Mas já fechou com o clube. Vejam aí o vídeo dele falando. Ele fez um story essa semana falando sobre isso também. Escutem agora. Fala minhas potências, beleza, pai? Olha só. Passando aqui pra agradecer o mundo. Cara, várias mensagens, mano. Que eu recebi da torcida do maior de Pernambuco. A torcida do mais querido. A torcida de Santa Cruz. Torcida que eu tenho um carinho. Não tenho nem palavras, né. Um carinho enorme. Tanto pelo clube, pela torcida. E passando aqui pra agradecer as minhas mensagens. Eu não vou conseguir fechar com o Santa. Tá? Não vou conseguir. Até porque eu já fechei com outro clube. Entendeu? Agora eu tô indo pro Piauí de férias. E dia 28, 29 eu me apresento lá no clube. Mas passando pra agradecer demais as mensagens. Que pra mim isso aí é uma honra, cara. É uma honra ter feito parte. Ter mexido essa camisa. E ter feito essa galera aí. Essa galera feliz. E tá sempre me apoiando. Então é isso, né, família. O Roberto não vem dessa vez. Quem sabe no futuro. Quem sabe a gente consiga uma vaga na Série D aí. Suba o passar de C. Ele não possa voltar ano que vem. Mas tudo aí é... Isso que a gente quer, né. Mas não tem nada certo ainda quanto a isso. Segundo assunto. O Santa Cruz definiu a pré-temporada, né. Vai começar hoje os treinos. E já divulgou aqui. Onde vai jogar e contra quem vai jogar. Dia 16 desse mês, né. Daqui a 12 dias. O Santa Cruz vai enfrentar o Serra Branca. O atual time de Ranieri. Depois a gente vai mostrar como estão os adversários de Santa Cruz. Nesse mês de dezembro. Um amistoso lá em Campina Grande. Contra o time de Ranieri. Um time muito bom. A gente vai mostrar aqui pra vocês. Depois. Jogo treino contra o nosso time. Da Copa São Paulo. No Setembro das Cobras. O Santa Cruz vai enfrentar. Enfrentar os meninos que vão pra base. Que vão pra Copa São Paulo. Os meninos da base. Que vão pra Copa São Paulo. De futebol júnior em janeiro. Logo no início de janeiro. O Santa Cruz vai enfrentar dia 12. Dia 23. No Arruda. E quase no fim do ano. Quase no ano novo. O Santa Cruz enfrenta o 13 da Paraíba. Lá em Campina Grande também. Às 4 da tarde. Então. Defina aí a pré-temporada de Santa Cruz. Pra dezembro, né. Vai começar a treinar hoje. Com certeza vai chegar reforços aí durante a semana. Vai chegar pelo menos. Eu não sei. Mais uns 6 jogadores. Eu acho. Pra compor o elenco. A gente não tem nenhum time formado inteiro de contratações, né. Contratou acho que 6, 7 jogadores até agora. Falta contratar 2 zagueiros. Mais 2 laterais. Enfim. Pra gente começar o ano com um time assim. Pronto, né. Pronto pra começar as competições aí. Em janeiro. Então é isso pessoal. Isso aqui é o vídeo da manhã. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá o like. Chega o link no ativo sininho. Tamo junto. Pra galera nós. Valeu!